E aí, Dudu Mora, aqui por mais um vídeo. Estamos iniciando mais um vídeo de Aerotrux Simulator 2 e estamos continuando a nossa viagem por regiões difíceis. Eu saí agora há pouco do posto que eu tinha parado no vídeo anterior, já abasteci o caminhão, coloquei 200 litros de diesel e completei o tanque. Agora eu tô ótimo de combustível, também já dormi. A minha próxima parada de descanso é daqui a 10 horas e 13 minutos. Daqui a 10 horas e 12 minutos é a minha próxima parada de descanso, então eu tô ótimo, tô tranquilo. Tenho um monte de placa de novo, de atenção. 30, ninguém anda 30, olha os caras andando a 30 para sua tartaruga. Sai da frente, cara. Nossa, quase que eu bati. Nossa, foi ali, tirei em cima. Olha os caras andando a 30, velho. Vai ser louco andar 30. O que vai andar 30 por hora, velho? Você não tem condições. Vamos passando, tá aqui, dando umas puladinhas no caminhão. Mas vamos indo, vamos indo. Tem uns negócios aqui pra danificar a pista. Ah, sei lá, meio que os quebra-mola, sendo que não repressou os quebra-mola. É uns pedaços de cimento que foi jogado aqui, que formou meio que os quebra-molas. Negócio muito louco. Mas eu não tô andando a 30 ou tô? Tô a 40. Ah, vou tá andando a 30 por hora. Não, 40 pelo menos. Deixa os caras andar mais na deles lá. Eu tenho hora pra chegar. Já estou 4 dias atrasados, olha só que maravilha. Mas vamos que vamos, o caminhão já tá dizendo aí que tá perigo. Ah, eu tenho que encontrar uma oficina pra tá arrumando o caminhão. Já tá indicando que está em perigo. Porém, isso, pera aí, vamos reduzir um pouquinho que tá demais. Já tá picando demais o caminhão. Vamos mais na calma. Então eu tenho que encontrar uma oficina. Porém, não tem oficina nessa região aqui. Então eu vou ter que seguir com esse caminhão danificado. Eu vou ter que seguir com esse caminhão danificado porque não tem nenhuma oficina. Ele fica apagando com uma grande frequência. Seguido, o caminhão apaga. E a galera continua andando a 30. Olha só isso, cara. Olha a velocidade que os caras estão andando. Nem tem nada aqui. Não tem nada. O que que estão andando a 30 pra quê, galera? O que que é isso? Não tem nada, velho. A pista tá ótima. Tá muito bem pavimentado. E os caras nessa velocidade de tartaruga. Olha só que legal. Não tem nada, nada, nada mesmo pra eles andarem tão devagar. Olha os caras aqui. Bem na cautela, bem na calma. Só porque tinha uma placa. Os caras seguiram a placa ali. Mesmo não tendo nada na rodovia, eles viram a placa e vão andar daqui até lá a 30. Eles vão demorar, tipo, duas semanas pra chegar lá nessa velocidade. Eu tô tacando aqui quase 100. Eu tô andando aí a 90. Vamos que vamos. Olha a 30. Sai da estrada, cara. Vai embora. Dá licença. Olha os caras tudo a 30. Tudo bem. Naquela região lá até que faz sentido você andar a 30 porque realmente era uma região difícil ali naquelas andulações. Mas agora, o que que tem de errado com a pista? A pista tá perfeita. Tá ótima pra andar. E os caras ali. Olha a velocidade, ó. Vem parando na curva. Olha. Olha isso aqui. Sai daí, cara. Sai da pista. Vai embora. Olha o outro ali. Nossa, eles vão andar, tipo, daqui até lá mesmo. Vou ter que passar por todos que eles não vão andar. Eles seguem a sinalização da rodovia à risca. Acabou de apagar o caminhão, mas os caras são ótimos condutores. Seguem a sinalização assim, ó. Corretamente, né? Eles não andam a mais do que é o permitido. Isso é condutores 100%, né? Os caras seguem 100% o que tá dito lá de andar. Olha, a 30 o cara vai andando a 30. Não a 31. A 30, tá ligado? Não a 29 também, né? A 30 que tem que andar. E nós tocando aqui, ó. Estamos 100. Agora estamos a 95. Vamos que vamos. E agora vamos tá pegando, acho que pra direita. Tem uma área na direita ali que eu não explorei ainda. Essa área aqui eu também não tinha explorado. Mas o restante do mapa já tá pertinente todo explorado. Ó, vou ter que parar. Sai daí, cara. Vai embora. Sai da pista. Sei lá, anda de a pé, cara. Deixa eu passar esse louco. Eu já perdi a velocidade. Tá, não vou conseguir passar. Olha só isso aí. Olha. Vê se pode uma coisa dessa. Os caras tão andando menos de 30. Andando a 25. Ah, 25 o cara tá andando. Não, isso não é possível. Não é possível uma coisa dessas. Olha lá os caras, ó. Vou passar esse louco. E o cara parou ainda. Tão devagar o cara tá andando. Ele aproveitou e parou. Ali já tem uma pequena subida. E vamos tá pegando, acho que pra direita ali na frente. Tem uma rodovia. Pelo certo, o Diblimus tá pegando pra esquerda. Mas como tem um pequeno trecho ali que eu não explorei pra direita. Eu vou tá vindo primeiro ali. Ou será que eu vou pra lá primeiro? Tem essa cidade aqui de Bozano. Bozano? Bozano? Sei lá como é que se pronuncia esse nome. Que eu não explorei ainda. Aqui também não. E aqui... Ah, tem mais algumas ruas. É, tem bastante que eu vou explorar ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir pra cá. Exatamente. Eu vou seguir pra cá. Vamos lá naquela cidade. Depois saímos daquela cidade. Pegamos a rodovia por aqui. E aí descemos até aqui. E viemos explorar pra cá. Então vamos lá. Não sei se deve ter muita dificuldade nessa região. Então por isso que eu não... Eu não sei se eu devo ir pra direita ou pra esquerda. Então acho que eu vou pra esquerda primeiro. Vamos explorar primeiramente a parte de cima lá. A cidade de Bozano. E depois voltamos pra cá. Que ficou esse pegando trecho aí. Aqui eu não cheguei a passar. As caras continuam nessa velocidade. Tá, então vamos seguir aqui o caminhão. Olha onde eu fui fazer a curva. Não, não. Pro outro lado. Pera aí, pera aí. Me confundi aqui. Tô perdido. Pera aí de só manobrar o caminhão. Deixa eu ligar o alerta. Tá ligado. Então vou manobrar pro outro lado. Pera aí, cara. Pera aí. Eu tô errado. Dá licença. Tô errado. Deixa eu manobrar o meu caminhão, por favor. Obrigado. Aí pode ir, cara. Vai. A Tia Zona. A Tia Zona tá sempre aí na estrada. A Tia Zona sempre fazendo as viagens dela. A Tia Zona sempre na ativa. Vai, Tia Zona. Vai. Vai embora. Isso aí. É muito bom. E vamos pra cá. Eu nem sei pra onde é que eu devo ir exatamente. Tá, vamos pra cá. Eu quero explorar todas as regiões que tem aqui. Então vamos estar indo lá pra cidade de Bousano agora. Vamos estar explorando aquela região. E aqui a mesma pavimentação. Segue a mesma coisa. E vamos pisando. Aqui, pelo certo, devemos andar 70, né? Até na própria plataforma que tá levando a carregadeira diz pra andar 70. Mas claro que não, né? A gente anda sempre o máximo possível. Claro, tomando cuidado pra não bater. Mas sempre pisando no máximo possível. Ah, aqui sim. Agora os caras andaram normalmente de novo. Uma rodovia diferente. Não tem sinalização aqui. Não tem placa com limite de velocidade. Então aqui os caras tão andando normalmente. Ah, é um asfalto? Ah, não. É só sombra. Eu pensei que tivesse asfalto aqui, mas não. Então vamos seguir a nossa viagem na tranquilidade. Pisando como sempre 92 por hora. Tá bom. Aqui é pouco fluxo de veículos. Bem baixo o fluxo de veículos. Então tá ótimo pra andar. Mas aqueles caras estão devagar. Deve estar andando a 40. É, estão bem devagar. E já vamos passar isso, pessoal. Tem dois caminhões ali. Dois tanques. Dois caminhões tanques. Vamos passar essa galera. Ah, já vou passando aqui mesmo. Já vambora. Aí vamos aproveitar. Estamos andando a 110 agora. Isso aí, ó. Aí, cara. Como é que vai? Mas estão devagar. Acho que estão a 50. Sei lá que velocidade esses caras estão andando. Uma ótima rodovia. Realmente dá pra andar ligeiro. Não tem curvas muito fechadas. Uma rodovia de andar ligeiro mesmo. Apagou o caminhão, mas já liguei de novo. Então é uma rodovia de andar ligeiro. Os caras andando nessa moleza aí. Nessa lerdeza. Já vou passar esse cara aqui também. Passar o carro aqui. E o caminhão da BCP. Aí, ó. Empresa BCP. E vamos pisando. A 120 já. Olha lá. 120. Isso aí que é render na viagem. Realmente isso que é bom. O cara conseguir manter aí 120. Tá ótimo. Tá ótimo. O cara tem um Lancer. Acho que, se não me engano, esse aqui, esse carro aqui faz paródia. Lancer. O cara podia estar pisando. Não. Tá andando a 40. Vamos pisando aqui. Passou do 120 já. Colou no 120. Colou o ponteiro no 120. É, ó. Colou mesmo, ó. Travou, travou. No 120, 121 agora. Tá indo. Tá indo aos poucos. E tá ótimo de andar por aqui. Realmente tá muito bom. Já estamos quase chegando na cidade de... Não, falta um pouco ainda. Falta um pequeno trecho pra chegarmos lá em Bousano. Vamos tá só entrando na cidade só pra ver como é que é. Se tiver uma construcionária, talvez eu até vou trocar de caminhão. Só pra variar um pouco mais, talvez eu pegue um outro caminhão. Opa, tem uma placa ali, ó. Placa, um triângulo aqui indicando algum perigo. Não vejo perigo nenhum. Não vou reduzir. Ó, reduz, 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 reduz de novo isso aqui. Ah, eu vou na calma. É legal que aqui os caras não estão andando a 30. Lá sim, aqui não. Ah, pisou de novo. Vambora. Ah, não, ainda continua. Não, dá pra passar? É, acho que não, né? Acho que não. Vai, cara, vai que eu não vou passar aqui não. Pode ir você. Não é tão ruim isso aqui. Essas elevações que tem aqui na pista não é tão ruim quanto naquele outro lugar. Naquele outro lugar fazia o caminhão picar muito mais. Aqui nem tanto. Aqui tá um pouco melhor. Não tá tendo tanta elevação assim. Então tá um pouco melhor de andar. Inclusive os caras tão metendo. Os caras tão a 80. Realmente os caras tão pisando a 80 na rodovia inteira. Limite aqui deve ser a 80. Os caras tão aí seguindo nos 80. Agora vamos passar. Aí foi. Aí foi. Beleza. O cara do volvão aí. Como é que vai o senhor? Quem é que é? É o tiozão. É o tiozão. É o tiozão. Tá, vou passar o cara de novo. Já vamos aproveitar e vamos passar os dois aqui. Já vamos passar o caminhão também. Vai voltar aqui pra pista. E tá ótimo. Realmente muito bom de andar por essa região que o cara pode acelerar bastante. Corre andando a 110 novamente. Tá muito tranquilo. Muito boa. Sem subidas. Sem descidas. Uma planície ótima de andar. Vamos ver o que que vamos pegar da dificuldade lá em Bolzano. Deve ter alguma dificuldade. Ou se não, aqui nessa rodovia ainda. Tem um túnel lá na frente? É, parece ter um túnel ali na frente. Tem umas placas. O que que tem ali? Tem um túnel. Exatamente. Tem um túnel. Não, não vai reduzir não, cara. Não, não, cara. Ai, tem. Tá, tem que parar. Tem que parar. Puxei o freio de mão. Puxei o freio de mão na hora. Tem uma obra aqui na frente. Então tem uma sinaleira. Vamos ter que esperar abrir a sinaleira pra poder passar. Então vamos esperar o cara da cegonha. Esperar abrir a sinaleira. Claro, vamos lá esperar um pouquinho. Será que esse cara da cegonha sabe que tem que passar quando a sinaleira abre aqui? Às vezes os boots do jogo... Ah, não. Ele tá ligado. Tá ligado. Como esse mapa tem desenvolvimento, corre-se o risco dos boots do jogo não saber que deveriam passar. Então tá aí. Estão fazendo a obra aqui nos canos. Estão mexendo na tubulação de água, no encanamento de água. E agora vamos pegar um túnel. Mal funcionamento do motor. Tá ruim o caminhão. Realmente tá complicado. Tá muito danificado. Tá danificado em 36%. E a carga tá 76% danificado. Realmente os caras vão adorar. Os caras da Postped, que é a empresa que vai receber essa carga lá em Rotterdam. Só que eu nem sei se eu vou levar. Eu já tô por pegar um outro caminhão e pegar uma outra carga. E deixar essa aqui para o outro motorista levar. Que Rotterdam fica muito longe. Fica lá no Reino Unido. Tem muito que andar ainda. Ai, caramba. Ai, que caramba. O cara nem percebeu. Eu bati no caminhão do cara, né? O cara nem percebeu. O cara seguiu viagem. Não deu nada. Só eu danifiquei um pouco mais o caminhão que eu não consegui segurar. Mas tá ótimo. Então aqui eu vou seguir. Vou seguir reto. Exatamente. O GPS tá dizendo pra mim pegar a esquerda ali. Mas não. Vamos tá seguindo reto. Até eu deveria ligar o farol. Acho que é lei. Quando você entra dentro de um túnel e tá ligando o farol. Mesmo que esteja de dia e o túnel esteja iluminado. Eu acho que é uma lei. Pelo menos no Brasil isso, se eu não me engano, é uma lei. Que tem que se ligar o farol quando se entra em qualquer túnel, em qualquer horário. Em qualquer horário mesmo do dia tem que tá ligando. Pelo menos eu acho. Se eu tiver errado, me corrijam ali nos comentários. Então tá. Aqui não vamos pegar a direita, não. Isso. Agora sim nós entramos aqui na rua que vai levar até Bousano. Lindo o nome da cidade. E essa viagem aqui, essa carga aqui, se eu fosse entregar, ainda eu teria que rodar 1.954 quilômetros. Realmente muita coisa. É claro que uma parte disso vai ser de balsa. Mas é pouca coisa mesmo que vai ser de balsa, que tem aí pra atravessar o local lá. Tem que passar por uma balsa, mas é pouca coisa. Ah não, nem... Nossa, eu tava errado, eu tava errado. Me desculpe, Rotterdam não fica no Reino Unido. Não sei por que que eu me confundi que o Rotterdam fica no Reino Unido. Não, Rotterdam fica aqui mesmo. Eu pensava que o Rotterdam ficava no Reino Unido. Legal isso, legal. Mas não, me desculpe aí, acabei me confundindo. O cara vai me passando. Vai lá, cara, pode passar. Nossa, segurei. Eita, que curva fechada aqui, que curva brusca. Aí, apagou o caminhão mais uma vez. Eu como é que eu tô de combustível? É, tem mais de meio tanque. Então vamos deixar pra abastecer lá dentro da cidade. Não vou chegar aqui no posto não, vamos deixar pra abastecer lá. E o cara tá pisando, o cara que me passou lá, olha lá. O cara tá andando mesmo nessas curvas. É, legal que nos locais mais perigosos os caras andam mais devagar. Opa. Ah, opa. Só tem opção pra cá. Vamos por aqui então, né, fazer o quê? Eita, que isso. Uma via só. É, vai ser perigoso esse negócio. Exatamente, só tem uma via, vamos ter que ir por aqui mesmo. Então vamos lá, parece ser mais complicado aqui. Não sei se vai ter trânsito, vamos ocupando as duas vias. É, uma estrada bem estreita. Mais ou menos, deve ter alguma coisa de dificuldade aqui nessa estrada. Deixa eu desligar o farol, tava com o farol ligado. Ah, pequena subida. Ô, nossa, que batida que deu no chão. Isso é, bacana isso aqui, essa estradinha. Estradinha bem estreita. E essas subidas. Ó, o caminhão dando aqui uma sofridinha, mas normal, normal. Bem na tranquilidade. Mal funcionamento do motor, eu sei. Eu sei que o motor está danificado. Olha só, a cidade fica lá em cima. Vamos ter que fazer essas curvas aqui em subidas. Tá bacana, realmente muito bom mesmo. Essa região. Aqui, ó, no meio das árvores. Que bonito isso aqui, realmente muito bonito aqui. As árvores fizeram meio que um túnel aqui, ó. Que bacana. Muito bonito mesmo aqui a região. Completamente no meio da selva. Estrada de terra. Nossa, ainda melhor. Terminou o asfalto. Agora pegamos uma estrada de terra. Ainda mais bacana. E completamente no meio da selva, né? A cidade fica, tipo, lá no além, tá ligado? A cidade fica escondida. Mas muito bacana mesmo estar andando para essa região. Eita, que que é isso? Nem estrada tem mais aqui, ó. Isso aqui é para caminhar a pé. Para andar, tipo, não de carro, não de caminhão, de nada, tá ligado? Não se anda com veículo nenhum aqui. E se tem que andar. Ah, aqui é caminhoneiro arriscado e muito. Aqui, ó. Não tem nada, tá ligado? É um pequeno trilho que as pessoas andam de a pé, andam de bicicleta. Como é que eu vou fazer essa curva? Mas o que que é isso que os caras estão me metendo? Mas olha só que beleza. Vai arranhar na árvore. Vai tirar a casca da árvore. Olha lá, passei sem bater, mas que beleza. Vai entrar para dentro do caminhão. Eita. Nossa. Não, agora sim ficou ainda mais bacana. Que que é isso? Olha só. Completamente no meio do nada. Estamos andando a cidade, deve ser tipo nada, tá ligado? O que que vai ter na cidade? Como é que as pessoas chegam lá? Olha só que loucura isso aqui. Só um pequeno caminho muito estreito, que não é bem passar de caminhão. E o cara andando de caminhão, né? Vamos que vamos de caminhão aqui mesmo. Mal passa a carga. A carga passa muito próximo às árvores. Vai, cara. Vai, caminhão. Vai. O que que tem aqui? Ah, uma iluminação. Claro, né? Olha só. Faz todo sentido colocar um poste no meio do nada. É, vai iluminar tanto assim, né? Só um poste de luz vai iluminar, que é um absurdo. Tá bacana. Aqui, como é que vai passar o caminhão no meio dessas árvores? Mal passa um caminhão e o cara tem que estar andando. Não pegou? Não pegou. Passou colado na árvore lá, mas não pegou. Será que estamos muito longe ainda? Ih, estamos longe. Olha só a quantidade que vamos ter que andar no meio disso aqui. É, nem deve ser uma cidade, tá ligado? Deve ser só um pequeno negócio lá. E olha só aonde que fica, né? Tipo, o negócio fica no meio do nada. Fica longe pra caramba se foi até o caminho agora. Ah, não. Tem caminho? Mas tem uns montes de terra aqui ainda pra prejudicar um pouco mais. Pra deixar ainda mais difícil. Que legal, hein? E o penhasco aqui é louco, hein? Penhasco aqui é um absurdo. É um super penhasco. E vamos indo. Vamos indo. Tá muito da hora andar por aqui. E até que eu tô andando ligeiro. Vou dar uma reduzida. Ó, e passou colado. Que isso, hein? O cara andando ligeiro. Ligeiro não, mas sim a 40. Deveria estar andando uns 20. Tô andando a 40. Eu quero chegar logo lá. Aqui também é caiu, morreu. É aqui. É uma queda e uma morte. Olha só. A roda do caminhão quase cai. A roda da carga quase cai aqui. Aí passou. E se cair, a carga também já era. A carga puxa o caminhão. Eu tô pisando. Vou reduzir um pouquinho. Não, vamos pisar. Que eu tô andando a 50 agora. Olha só. A carga passa, tipo, quase caindo. Quando eu faço a curva pra esquerda, a carga passa quase caindo. As rodas da carga passam ali na beirinha. Aqui mais um poste de iluminação. A iluminação é muito boa mesmo. Realmente é muito bem iluminada. A cada quilômetro eles colocam um poste de iluminação. Então nem coloca nada. Não sei pra que isso. Coloca nada, então. Não precisa nada. E o negócio, aparentemente, tá ficando ainda mais estreito. Vamos indo. A cidade ainda está um pouco longe. Opa, opa. Segura. Eita, nois. Quase foi, hein. Foi quase. Realmente, muito da hora mesmo essa entrada da cidade. Como é que tem uma cidade num local que nem ruas tem, né? É um absurdo isso. Tá ali a cidade? Ó, aparentemente tem alguma coisa ali. Tem um, sei lá que negócio que tem ali. Tem uma oficina? Exatamente. Tem uma oficina completamente no meio da floresta. Tem uma oficina, olha só que maravilha. E o caminho segue. Vamos ter que seguir pra ir até a cidade. Mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like no vídeo pra ajudar. Diz-se muito por isso também que eu estudo bastante. Se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos. E eu vou finalizando por aqui. Então, confira na descrição aí a playlist da série. Se você ainda não viu alguma viagem aqui nessa região difícil, dá uma conferida na playlist aí. E confira as outras viagens. Então, agora sim. Muito obrigado, senhor. E tchau.